Nanda Gouveia posta foto sensual e mostra que tá com saudade do Brasil. Musa dos anos 90, a ex-modelo Nanda Gouveia mostrou sua boa forma em um post publicado no Instagram com a legenda Só uma foto pra começar a semana inspirada e de bom humor. Saudades do Rio, do Brasil, desse bronze, ganhando suspiros e elogios dos seguidores. Aos 43 anos, Nanda já é a avó do pequeno Noá de um ano. Filho de Daphne Gouveia, sua filha mais velha. Atualmente ela está envolvida com o trabalho de divulgação do filme Black Wake, estrelado por ela e produzido pelo marido Carlos Case. Pois é, o tempo não passa pra Nanda. Volta, Nanda! O Rio de Janeiro continua lindo! Bom, pra saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv Se inscreva em nosso canal e toque o sininho pra ser notificado a cada vídeo novo que rolar por aqui. Um grande beijo, nos vemos no próximo Drops. Tchau, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novo.